Bom galera, espero que vocês estejam bem, porque hoje a gente vai fazer um teste cardíaco em todos nós, principalmente em mim. Bom galera, fiz um depósito de 900 dólares mais ou menos no Keydrop e desta vez a gente vai abrir caixas em busca de uma faquinha. Pode ser a faquinha mais barata que for, mas a gente vai abrir umas caixas mais baratas em busca, sim, dela, da magnífica, da esplêndida faca pro CS2. Bom galera, o que que acontece? O Keydrop é um dos sites muito bom pra você fazer abertura de caixas, comparado a Steam, comparado a diversos outros sites, sem querer falar mal, sem querer comentar alguma coisa sobre. Eu falo pra vocês por experiência própria. O Keydrop, quando você abre uma caixa nele, você acaba conseguindo ter mais chances de dropar itens legais do que, assim, outros lugares, tá bom? Por exemplo, a Valve, Steam, etc, tá? O que que acontece, família? Hoje a gente vai falar de algumas caixas que são baratas e dá pra vir faca, tá? Eu poderia simplesmente vir cá e ficar abrindo aqui uma caixa de 4 dólares pro resto da vida, mas, olha, o que eu vi mais chance possível de dropar uma faca é essa caixa aqui, ó, Flash Bank. Por quê? Porque ela é uma caixa que, tipo assim, pode vir em skins caras. E outra, se vir uma skin cara, a gente pode trocar por uma faca, então automaticamente a gente ganhou uma faca. E lembrando, 18 dólares é uma caixa que, sim, é amigável, acredito, que pra algumas pessoas. É claro que são, é muito caro, claro que sim, né? Claro que é cara, eu entendo isso, tá? Mas, assim, em questão de todas do site, em questão de todas as estatísticas, essa aqui ainda sai a caixa mais barata e ainda que tem mais probabilidade de dar skins caras e dar lucro, tá? Então, ADM, nossa, 18 dólares, pelo amor de Deus, como que eu vou abrir uma caixa de 18 dólares? Bom, galera, entenda uma coisa. Você tá querendo pegar uma skin, que às vezes pode ser, por exemplo, uma Doppler. Quanto que vale uma Doppler hoje? Mano, mais de 7 mil reais. Aí você tá querendo abrir uma caixa de quê? De 5 reais? Aí você tá de brincadeira, né, mano? Então é o seguinte, galera, antes de continuar qualquer coisa, eu vou nem pedir pra passar AD nos vídeos completos do Keydrop. A gente não consegue nem passar AD, eu AD e o que faço mesmo, né? Que é o seguinte, guys, a gente tá fazendo um sorteio, tá bom? De duas faquinhas pra vocês, eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó, tudo certinho dentro do Keydrop, os meus sorteios. Esse sorteio já se prolongou um pouco, mas já temos 70 pessoas participando, tá bom? Acho que quando bater 100 aqui, já vai estar liberado pra vocês o sorteio. Então, falta 30 vagas, mais ou menos, assim. Se vocês quiserem participar, o link tá toda vez aqui na descrição dos vídeos. E, mano, é muito simples, você precisa depositar 2 dólares. Então, quanto mais você depositar, mais chances você tem de ganhar, mano. São duas facas, duas pessoas vão ser contempladas. Então, acho que é uma possibilidade de você dar uma chance e testar também, tá bom? Ó, se você vir no site, lembra de utilizar o fone XS Go e aplicar, você vai ganhar 10% de bônus. Então, qualquer valor que você fazer de recarga, você já vai ganhar 10% de bônus, tá bom? Lembrando, galera, todos os vídeos que eu faço do Keydrop, eu quero deixar bem claro pra vocês. E não quer dizer que a gente vai aproveitar, que a gente vai ganhar faca. Eu sou muito realista em tudo isso, tá bom? No último vídeo que eu fiz, nós tá em busca de tentar pegar uma faca do Keydrop, inclusive, apenas com 10 dólares, mano. Será que é possível? No último não foi, então, mesmo assim, ainda a gente tá pra sair esse vídeo do mesmo jeito. Porque essa é a realidade, mano. Não adianta a gente ficar escondendo ou ficar tentando fazer uma coisa que não dá certo. Mas quase deu, tá? Vamos lá, então, galera. Vamos começar, então. Vamos deixar de lero-lero, de firula. E olha, eu vou gastar todo o meu saldo nessa caixa. E no final a gente vai concluir se é boa, se não é. 974 dólares. Aí lembrando, ah, Daniel, o evento tem 4 dias pra acabar. Ok. Mas todo evento novo tem uma caixa parecida com o mesmo valor neste estilo. Então, se você estiver vendo esse vídeo lá mês que vem, que seja, então você ainda vai conseguir fazer mais ou menos essa estratégia que eu tô falando. Galera, você pode depositar uns 200 dólares, uns 150 dólares, 300 dólares, mais ou menos, pra tentar fazer essa experiência e te garanto que talvez você não vai sair triste desse site, tá bom? Vamos lá, então, galera. Vamos começar a abrir a primeira caixinha. Vamos ver se a gente vai ficar decepcionado na primeira abertura. Será, meu brother? Ó, essa caixa vem muito essa aqui, mano. Então, ó, já veio ruim. Essa, essa, esse negócio é ruim, tá? Vamos lá, vamos abrir mais uma, então. Vamos ver de qual é que é. E é, né? Vamos ver se vai dar bom. Mais uma vez eu acho que deu ruim. Duas aberturas já não foi muito bem. Tá bom? Tudo bem com isso, porque eu acho que lá na frente vai dar bom. Essa é a terceira abertura. Vamos lá. São bastantes dólares. Olha mais uma skin que veio ruim, galera. Por um lado foi bom, porque a gente já tomou três prejuízos, né? Entre aspas. Então agora eu vou abrir cinco caixas dessa, pra ver se a gente vai ter um lucro, rapaziada. Vamos lá, cinco caixinhas dessa aqui. Eu espero que eu... Mano, que nem eu tô te falando. Eu tô aqui, eu posso ser... Eu posso perder tudo. Essa é a realidade. Beleza, rapaziada? Tá lá, ó. Nice. É. Mais ou menos, né? Primeira abertura já... É, é, é. Veio uma print screen battle scare, tá bom? Veio uma WP chromatic. No final das aberturas a gente vai fazer uma conclusão melhor, tá bom? Vamos abrir mais cinco aqui. Vamos ver. Por enquanto deu bom, galera. Será que a gente vai conseguir uma faca em alguma abertura dessa aqui com 18 dólares? Nossa, ganhamos essa M4 por... Uuuuuh... Essa caixa e ganhar 300 dólares, mano? A gente tava com mais 200% de lucro. Se a gente parar agora, a gente tá no lucro, rapaziada. Eu falo, não, não. Como que eu vou até parar agora? Tô brincando. Vou cumprir com o meu desafio. Mas eu poderia parar agora muito bem. O lucro já tá mais que garantido. Mais de 300, 400 dólares no lucro. Mais de 2 mil reais de lucro. Vamos ver se aqui... Se eu vou continuar no lucro. Beleza, beleza. Tá bom, tô brincando aí. Nossa. Maravilha, rapaziada. Deu 352 dólares de lucro. Tá vendo? Essa caixa é boa ou não é, rapaziada? Pega essa visão. Isso é boa ou não é, mano? Eu tô com mais ou menos, galera. Quase 500 dólares no lucro. Mais de 2 mil e 500 reais no lucro, velho. Tá tendo vontade de parar, rapaziada? Eu vou parar, mano. O interessante é que pare, tá, galera? O interessante é você parar. Não tem necessidade, velho. Vou só continuar só por causa do vídeo. Se eu perder, é culpa de vocês, hein? Tô brincando. Vamos lá, rapaziada. Vamos continuar. Por favor, por favor. Agora eu acho que deu ruim já, ó. 29 dólares. Beleza. Perdemos um pouquinho aí, velho. Vamos continuar. Dale que dale. Nossa, ainda tem muito saldo, né, mano? Olha, eu gostei muito dessa caixa. Mais uma. Mais uma caríssima. Beleza, rapaziada. Olha que caixa roubada, mano. Velho, a gente tá com muito lucro, mano. Vamos parar, rapaziada. Deixa eu parar, velho. Eu vou abrir mais uma. Nossa, eu prometi, cara. O problema disso é isso. Que eu prometi, mano. O pior que tá bom, mas só que, tipo... Eu tenho medo de perder o lucro, velho. Olha, gente. 5 mil pontos aqui. 30 dólares. Perdemos mais um lucro de novo. Vamos embora. Caraca, rapaziada. Mas não pegou uma faca, né? Que era o que a gente queria. Então, pe... Ah, não. Nossa, as palavras têm poderes. As palavras têm poderes. É isso, meus amigos? Caraca, peguei uma faca aqui, rapaziada. Tá aí, ó. Nossa, beleza, rapaziada. 18 dólares. A gente pegou uma insinuação de 170 dólares. Mais de 10% em uma abertura, velho. Beleza, galera. Nossa, GG, rapaziada. Batemos. Nossa, caríssimo, velho. Caríssimo. Ô, velho. Essa caixa tá boa. Pode abrir, velho. Mano, eu não queria abrir e fazer todas essas aberturas. Com medo. Vou ser bem sincero com vocês. Mas, mano, me surpreendi, velho. Beleza. Quase move. Será que paga? Pagou. Quase lá. Última abertura do vídeo de hoje. Mano, eu acho que o lucro tá mais que formado, tá, rapaziada? Mais uma print screen. Mais uma print screen. Que maravilha, rapaziada. Ficamos com 20 dólares na carteira. E olha só o resultado que a gente tem das nossas aberturas. 1.773 dólares. Uma bagatela aí de 900 dólares de lucro. Mano, esse vídeo rendeu. Nós conseguimos pegar a faquinha, tá bom? Uma faquinha aqui. Eu não sei se eu pego ela, se eu faço sorteio pra vocês. Não sei o que eu vou fazer. Mas tá aí, rapaziada. É desafio mandado. É desafio cumprido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês gostou, faz a sua fézinha lá no Keydrop. Lembra de utilizar o ponto emocional do NXCSGO. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e até a próxima. Fui!